E subindo os preços dos combustíveis? Sim, isso é uma má medida. Nós temos um superávit, um país... O que está acontecendo do ponto de vista da política econômica é um erro. Nós estamos a desvalorizar a moeda. Nós estamos a retirar o poder de compra das famílias. Nós estamos a aumentar o desemprego. Nós estamos a acabar com a possibilidade das pessoas terem consumo na economia. As pessoas não têm a capacidade de poupar. E nós vamos aumentar o preço dos combustíveis? Mas como é que um estrangeiro, como é que um investidor vai para um país investir? Se naquele país a moeda está depreciada. Ele não tem capacidade de repatriar os seus dividendos porque não há divisas. Para que ele vai investir em Angola? A política econômica do atual governo é um erro completo. E esse tipo de medidas, agora com as privatizações, só vão encarcer a vida das pessoas, só vão empobrecer as pessoas, só vão aumentar a criminalidade. Nós vamos criar aqui um clima de sufoco na economia porque nós temos que crescer.